Porque o Arvense foi o que me deu mais ajuda. Desde que eu estudei aqui no Arvense, eu estou vendo as coisas da minha vida melhor. Ele me ajudou a perceber o mundo. Aqui foi o lugar onde eu fiz a maioria das minhas amizades. Foi o lugar onde eu passei praticamente a minha infância aqui. Os professores são muito bons, a gente faz muita brincadeira legal e educativa. E agora foi ele que me preparou para ir para essa escola mais puxada que eu estou agora.